Caro Presidente do ECOZOC, caros colegas ministros responsáveis pelas políticas da juventude e não só, caros representantes de Estados-membros das Nações Unidas, caros e de forma muito especial, Delegados Jovens, o meu bom dia a todos. É um especial prazer poder dirigir uma voz para, neste contexto contemporâneo em que múltiplos e diversos desafios se nos colocam em todas as regiões do planeta, convosco partilhar as boas práticas que acreditamos serem as de Portugal, as que Portugal exerça ao envolver a juventude num desígnio primeiro que é assumido por todo o Governo, em todos os centores, o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definido pelas Nações Unidas, tendo como horizonte a Agenda 2030. É-me impossível falar desta agenda sem saudar e subscrever a convicção na viabilidade e na necessidade de, todos juntos, trabalharmos para alcançar o seu primeiro objetivo, erradicar a pobreza. Sim, é possível fazê-lo. Sim, estou convencido de que o conseguiremos. Sim, nós temos que verdadeiramente o conseguir. Como um ministro que, no Governo português, tutela a juventude e o desporto, além da educação, desporto este com os valores da tolerância, disciplina e competição leal com que o Objetivo 13 norteia a nossa ação, não posso deixar de vos dizer como o Objetivo 4, que enuncia a aposta na educação inclusiva com equidade para todos e ao longo de toda a vida, é uma pedra angular, fulcral da nossa ação governativa nacional e dos compromissos internacionais que assumimos. É esta a ponte que liga a erradicação da pobreza à promoção do desenvolvimento económico sustentável através do emprego decente para todos, conforme plasmado no Objetivo 8 que nos une. Se assim o fazemos para os cidadãos, jamais o poderemos fazer sem esses mesmos cidadãos. Estes não são unicamente consumidores de políticas, são agentes e até artífices de qualquer política que nos caiba a aplicar. Assim é, desde logo, com os cidadãos jovens. Em Portugal, as políticas de juventude, embora tuteladas por mim, interagem com todos os ministérios, envolvendo as preocupações e ações dos jovens em todas as dimensões da sua vida, da educação ao emprego, passando pela saúde e pelo ambiente e nunca esquecendo a cidadania, o associativismo e a participação política. Os nossos jovens, como é natural nos jovens quando os chamamos a participar, dizem presente a este envolvimento. Eles estão aqui connosco, no ECOZOC, como estão transversalmente nos fóruns adequados nas Nações Unidas. Estão na tomada de decisões na União Europeia, como estão nos processos de concertação intergovernamental do Organismo Ibero-Americano de Juventude e na comunidade de países de língua portuguesa, cuja presidência na juventude assumo em nome de Portugal até 2018. Aliás, os jovens portugueses são os únicos jovens do planeta, como Portugal é o único país do globo que, simultaneamente, tem voz institucionalmente ativa nestes três espaços de diálogo estruturado que abrangem a maioria dos continentes, a União Europeia, o espaço ibero-americano e a comunidade lusófona. Os nossos jovens estão profundamente presentes no mundo inteiro. Em Portugal, como fora dele, nos campos de trabalho internacionais, no serviço de voluntariado europeu, nas diversas faces do Programa Erasmus, só para dar três importantes exemplos. Jovens portugueses têm assumido cargos e tarefas de relevante significado em espaços como o Conselho Consultivo da Juventude do Conselho da Europa, presidido no mandato anterior por um representante do Conselho Nacional da Juventude de Portugal, Conselho que, aliás, acompanha estes nossos trabalhos na pessoa do seu Presidente, Hugo Carvalho. Neste contexto, os jovens, tal como sucede no Comitê Diretor Europeu da Juventude, que integra os representantes dos governos, protagonizam um importante modelo de cogestão, único na cena internacional da tomada de decisões e da gestão partilhada, em pé de igualdade e baseada no consenso entre entidades oficiais e organizações da sociedade civil. Mais ainda, são vários jovens portugueses que assumiram responsabilidades no Fórum Europeu da Juventude, no centro-norte-sul do Conselho da Europa e em projetos de crucial relevância ligados, entre outros, ao processo de cooperação África-Europa na área da juventude. Esta participação de jovens portugueses na cena internacional contribui decisivamente para que representantes e representados desenvolvam a formação e as oportunidades que têm acesso, fundem e alimentem laços e redes relevantes para o futuro e adquiram experiência e ganhos de competências essenciais ao sucesso pessoal e profissional. Ao fazê-lo, Portugal investe no seu processo de internacionalização, de afirmação dos seus valores e vantagens. Por ser este o nosso caminho e a nossa efetiva resposta ao desafio lançado pela Agenda 2030 das Nações Unidas, iremos, com a Moldova e o Senegal, apresentar à próxima Assembleia Geral uma resolução que reflete a preocupação e a importância dada pelo Estado português às questões relacionadas com o empoderamento da sua juventude, com a sua participação e a sua integração no processo e fóruns de decisão, na inclusão social, na promoção de um emprego digno e da igualdade de género e oportunidades. Pensamos assim estar à altura das expectativas criadas com a capacidade que demonstramos, já em agosto de 1998, de organizar a Conferência Mundial de Ministros de Juventude, a Conferência Ibero-Americana de Ministros de Juventude, a Conferência de Ministros e Juventude da Cplp, o Fórum Mundial da Juventude e o Festival Mundial da Juventude, procurando manter Portugal na vanguarda das políticas que têm como destinatários e principal parceiros, os jovens, e trabalhando agora para dar um novo impulso ao muito que iniciámos há duas décadas. Uma última palavra para sublinhar a necessidade de abordarmos os problemas da juventude de forma integrada, transversal e coordenada, seja a nível nacional ou internacional, de forma a mitigarmos as desigualdades ainda patentes entre as juventudes dos diversos Estados, pois a juventude é um só estádio. Assim, aqui se apresenta hoje Portugal, pronto para dar as mãos a todos vós e juntos avançarmos no cumprimento do Programa Mundial da Ação para a Juventude e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, tendo como foco conquistar para os nossos jovens um acesso mais equitativo a direitos, meios e recursos, porque é possível, porque estou convencido que o conseguiremos, porque somos nós que o temos de conseguir. Muito obrigado. 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 Obrigado.